Olá meus amores, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo Voltei então com vídeos, tá gente? Estou tentando manter lá a promessa de fazer vídeo toda semana Uma vez por semana Ainda não tenho um dia certo de fazer vídeo Mas é um por semana, estou tentando firmar e compromisso com o canal E talvez eu até o coloque para vídeos assim no dia certo da semana Talvez ou toda quinta ou toda sexta-feira Eu vou ver ainda que dia é exato para poder fazer isso Bom, estou aqui com esse colar lindo De uma lojinha maravilhosa que eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês dela Esse aqui também eu comprei um... Nessa mesma loja eu comprei um outro lindo também Esse aqui é de boquinha Eu não estou lembrando agora direito o nome da loja, tá? Eu estou com medo de falar errado o nome Então é melhor eu ter certeza para poder dizer para vocês antes que eu compre Bom, então o vídeo de hoje vai ser sobre o que eu uso para maquiar Acessórios em geral, pincéis Os produtos que eu uso O que eu recomendo E assim, eu sou um pouco nova nesse negócio assim de make Eu não sou profissional Eu não sou maquiadora nem nada Mas eu gosto muito, eu curto assim tudo que está na moda aí Enfim Eu assisto muito vídeos de maquiagem, de tutoriais Então eu gosto muito Bom, antes que perguntem O batom que eu estou usando Super escuro Mate Da Queen, tá bom? Porque eu tenho um vídeo aqui no canal Sobre os batons Da Queen Quem não viu o vídeo ainda Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Que é a resenha dos batons da Queen E esse aqui é a cor 6 Tá? Esse interessou é a cor 6 Do batom Queen Tá? Ele é bem escurão Tá? Vou abrir aqui para vocês verem Tá? E é lindo Bom, então Vamos parar de enrolação E vem comigo Bom, gente Para começar Eu vou mostrar meus pincéis Porque eu não tenho mesmo muitos Então eu não vou demorar muito Para mostrar para vocês Bom O meu último vídeo Que foi Um DIY, né? Acho que ele disse Que fala Para poder fazer Um porta-pincéis Que é esse aqui Que eu estou mostrando agora Tá? É uma Caixa não, né? Enfim É de vidro Tá? Quadrado E o que eu fiz Foi colocar papel de presente E revestir depois Com papel contáctico Isso está brilhando Bom, então aqui Essa aqui é a caixinha Onde fica os meus pincéis Eu não tenho muitos Como vocês estão vendo Mas eu ainda vou aumentar Essa coleção Eu pedi ontem mesmo Um kit de pincéis Da Macrila Não, desculpa Do AliExpress Vão vir acho que só quatro Porém eles são uns pincéis grossos Vai vir um também de contorno E ontem mesmo Eu também pedi Uma paleta de corretivos Tá? É... Bem super em conta Na AliExpress Eu adorei o preço Bom Vamos começar É... Primeiro pincel é esse aqui Eu costumo usar ele Pra pó Tá? Foi baratinho Eu vou preferir aqui mesmo De uma hora E... Enfim Eu gosto dele Pra passar pó Tá? Esse aqui Pequenininho Ele é da Macrilan Não sei se vai dar Pra vocês enxergarem Porque está pagadinho Mas ele é de um kitzinho Que eu comprei Que vem em vários outros pincéis Veio nesse estojinho aqui De coração Tá aqui Macrilan Enfim aqui dentro Um kitzinho Básico de pincéis Tá? Aí ele veio nele E eu uso ele Às vezes Pra pó Pra blush Enfim Bom Outro fofíssimo Também da Macrilan É esse aqui Que é o Mimo Ele é lindo Eu comprei Ele comprei Mas pela beleza Ele é lindo Ele é pretinho Aqui Aqui ele é rosa Vem escrito Toilose Macrilan E as cerdas dele É branca e rosa Em cima É colorida É bem macia E às vezes eu uso ele Pra passar blush Tá? Bom É Esse aqui Que eu pedi do AliExpress Que é igual Esse aqui Que chegou nas últimas comprinhas Do AliExpress Vou falar primeiro Desse mesmo Esse aqui Eu pedi do AliExpress Eu não lembrava na verdade Que eu tinha pedido Chegou Eu tomei um susto Falei Se a gente pediu Pincel Não tava lembrada Mas enfim Chegou Ele eu uso Às vezes pra blush Tá? É Acho que pra blush Pra pó é difícil Mas enfim Nem todos os pincéis Eu uso Tá gente? Enfim A gente sempre gosta De ter muito pincel Bom Esse aqui Que eu mostrei Aqui junto com ele Que é bem parecido É o mesmo modelo A diferença Quer dizer É o mesmo cor Tudo direitinho Cabo Prata Só o que muda mesmo É o tipo Né? Um é pra pó Blush Sei lá E esse aqui É pra base Tá? Tanto que ele é durinho A celuladeira é mais durinha Ele é meio franchado Pra cá Mas não é muito não Tá? Ele é bem durinho Tá? Aí você passa ele na pele Ele tem uma consistência maior E é ótimo pra passar base Tá? Comprei também na AliExpress Eu adorei Bom Outro que eu pedi na AliExpress Que chegou junto com esse Que eu acabei de mostrar É esse aqui Que ele é lindo Comprei ele Acho que mais pra blush, né? Eu achei ele muito bonitinho Porque é diferente É pequenininho E na verdade Lá onde eu pedi No vídeo que tem aqui de compra Se vocês quiserem Se tiverem interessados Lá tem o link desse pincelzinho Se vocês quiserem comprar Tá? É Lá onde eu pedi É tipo assim Você pede E tem lá várias cores E é eles que escolhem a cor Aleatoriamente Então Você pede E você vai vir a cor Que tiver que vir Aí quando chegou E era verde Eu achei super diferente Porque eu não tinha Nenhum dessa cor Então eu achei super lindo Bom Outro que é parecidinho com ele É esse aqui, ó Pretinho Esse pretinho Eu uso pra blush Porque ele é bem durinho mesmo, tá? E bricel pra blush Tem que ser durinho Esse aqui já é mais molengo Então Eu não ia conseguir passar blush direito Vai ficar uma hora Até pegar na pele, né? Aí é esse aqui Que eu uso Esse aqui eu comprei Numa lojinha mesmo Aqui pra onde eu moro Tá? Bom Esse aqui é super antigo Tá até meio velhinho Foi minha tia que me deu Eu usava ele pra blush E Ele tem esse negocinho aqui embaixo Pra ficar até em pé Tem um negócio aqui, ó Ele ficou em pé Tá? Ele fica em pé E Bom É isso Pincel grande São esses Pincel pequeno Eu tenho os que vieram Do kit da Macrylan Tá? Cadê? Só Esses aqui São os que vieram No kit da Macrylan Junto com esse aqui Tá? Que eu falei Bom Esse aqui Que eu uso Pra aplicar corretivo Ou Base Base não Porque é muito pequeno Passar base, tá? Só se for em certos lugares Corretivo é mais pra passar aqui embaixo Na pálpula aqui mesmo, né? Bom Esse aqui Que é pra sombra Só que ultimamente Eu tenho usado mais Pra poder corrigir a sobrancelha Esse aqui Tá escrito Macrylan Dá pra vocês verem Que é da Macrylan Porque Esse aqui Que eu vou mostrar De mostrar Apagou Tá? Bom Esse aqui Eu não uso muito, tá? Mas enfim Eu não sei também Pra que que serve Eu acho Não sei se é Aquele de pintar a boca Eu acho que é Tá? Passar batando a boca Bom Esse aqui É um de esponjinha Pincel de esponjinha Pra sombra Tá? Esse aqui É pra pentear a sobrancelha Tem a parte de seda E tem a parte durinha De pente Tá? E esse aqui É aquele meio Franchadinho Tá? Que é pra poder Corrigir Sobrancelha Tá? Bom gente Então o pincel é isso Eu não tenho muito Tá? Pretendo aumentar a coleção Mas não tem nada Bom Agora de maquiagem Eu também não tenho Muita coisa pra mostrar Bom Mas assim Eu vou mostrar os itens básicos Que é O que eu uso Pra base Pra blush Pra corretivo E Pra pó Né? Delinhador O que eu recomendo Pra eles vão ficar mais grandes Do que já vai ficar Tá? Porque já tá aqui Oito minutos e Oito minutos e meio Bom Gente Vocês que assistem aí o vídeo Vocês sabem que eu sou Louca pro produto da Avon Então eu adoro A maquiagem da Avon Base Eu uso da Avon Da linha Colortrend Tá? E a que eu uso Na minha pele É a Rosado médio Tá? Eu gosto muito Da maquiagem da Avon Eu uso há muitos anos Então Enfim Eu adoro Tá? Tem fator Fator 15 Tá? Ela tem fator Fator 15 no caso É que ela tem Protetor Tá? É Fator 15 Pó Obviamente Também é da Avon Da mesma linha Colortrend E já o Blush Já que Blush Blush não Já que o pó Não tem o rosado médio Pra mim é bege Médio Pra minha cor Tá? Eu não sou muito branca Nem sou muito morena Nem sou morena Então tem que ser média Tudo meu é médio Rosado médio Beige médio E é assim a cor Tá? Do meu pó Eu amo os produtos da Avon Tá? Bom O blush Obviamente também Tá bom Da mesma linha Color Trend O meu blush Ele é o rosa Pink Tá? Rosa Pink E esse rosão aqui Tá? Blush eu gosto rosa E sobre a base Que eu mostrei Eu tô pedindo agora Uma líquida Dizendo que é muito boa Eu vou tentar usar Pra ver qual é Bom Gente Delineador Eu uso esse aqui Que é aquele normal Normalzinho Da Avon Tá? Mas esse aqui é só mais pra retoque final Porque ele é bem pretinho E eu gosto de delineador bem pretinho Esse que eu tô usando Ele não é muito preto Tá? Esse aqui É o da Ruby Rose Que eu tô usando E ele é a réplica do Cobber Max Cajal Da Maybelline Tá? Mas ele é super bonzinho Tá bom? Meio sujinho Ele é assim Tá? Eu passo ele de vez em quando Tá? Bom Uso esse aqui E o que eu amo É essa caneta delineadora Que é da Avon Bem preta Tá? Eu passo Ela primeiro no olho Aí depois Eu venho com esse aqui Porque é o toque final Tá? Bom Corretivo Também é da Avon Eu vou mostrar esse aqui Que chegou Tem outro pra chegar Esse aqui É assim, tá? Aí aqui tá O corretivo Eu pedi errado Essa cor aqui é o beige Claro E obviamente a minha cor é o que? Beige médio Esse é o correto Mas esse aqui tá tão acabadinho Que não dá nem pra eu levantar Tá? Bem no fim Por isso que eu tô esperando o outro O ideal pra mim é o beige médio Que é esse aqui Sendo que eu não sei o que eu fiz Gente Que eu pedi errado Pedi beige claro Tá? Mas eu tô esperando chegar Bom O que eu pedi de diferente Que não é da Avon Foi Natura Tá? Que foi Essas duas coisinhas aqui Vou mostrar Que de lápis de olho Da Natura Tá? Essa aqui é da linha Aquarela Super conhecida Tá bom E é super bonitinho Porque é bem brilhosinho E é assim Vem com a tampinha Ou a pejora Normal preto Tá? Mas eu só me assim Pra diferenciar Já que eu não tenho Assim como coisa diferente Eu gosto muito da Avon Sou muito vidrada Bom O que eu pedi de diferente Esse da Natura Foi Esse iluminador Da linha Amis Da Natura Tem vários outros Tem também tipo Um rosa que é blush E um outro Que é uma cor mais Uma cor forte Eu acho que é pra sombra E o branquinho Ele é pra iluminador Eu tava precisando de um Aí eu aproveitei e comprei Bom Esse aqui Ela é uma Embalagem super fofa Que é coloridinha Tá? Aí você Rosca Abre E é assim Ele é bem brilhosinho Eu não uso tanto Tá? Porque é pouquinho É pequenininho E também Esse aqui O pouco que você passa Já fica com bastante brilho Eu só encostei Ó Ó Como é que brilha Tá? É muito bom Então eu não lembro Mais quanto é que foi Mas eu acho que foi uns 13 Ou foi 12 reais Um negócio assim Tá? Bom Agora Um queridinho Que eu comprei Bom Voltando O meu queridinho Que eu comprei Na AliExpress Foi o Naked 3 Foi a última comprinha Aí Último vídeo de compra De recebido Comprei o Naked 3 Da Ruband Decay É réplica Óbvio Tá? Foi 20 reais Pra quem não sabe Quem queira comprar É latinha Tá? Embalagem E É assim Tá? Aqui as cores Aí vem com um pincelzinho Vem com o pincel normal De sombra E com o desfumar E com o desfumar Tá? Aí vem aqui escrito O banheiro De 3 Bom Eu pedi o 2 Tá? Pra chegar Tá? É... Demora muito pra chegar Então eu tô esperançosa Pra quem sabe Até o final desse mês de outubro Ou o comecinho de novembro Ou o comecinho de novembro, né? Chegue Eu sou esperançosa Mas também sou... Tenho no... Assim... Sei que demora Então eu não vou ficar também Assim super... Ai, tomara que chegue logo Chegue logo Essa semana Porque eu sei que não vai chegar Bom, gente Tão de maquiagem é isso Tem outras coisas Mas assim As coisas sim Que eu uso mais São essas E espero que vocês tenham gostado São, assim Maquiagens simples, tá? Eu pedi agora Pelo Anexpress A Naked 2 Que eu acabei de falar Pedi uma paleta de corretivos Tenho também Um pó da... É, réplica da MAC Pra chegar Tenho que buscar no correio Porque eu acho que tá empacado Então eu tenho que ir lá buscar E... Tenho também Uma esponjinha Que é pra passar base, né? Que também dá pra chegar Pedi um... É um kit de pincéis Que eu falei, né? Que são quatro pincéis Que vão chegar Inclusive o de contorno Que eu tô aprendendo aí A contornar E, gente Tô super animada Pra que as coisas cheguem logo Assim que chegar Eu queria muito gravar o vídeo Com tudo isso que eu acabei de falar Quando eu tiver Com todos esses produtos em mãos Eu vou gravar um vídeo De comprinha da Aliexpress, tá? Que tudo isso aí que eu pedi Foi da Aliexpress Pra vocês, tá? Só de coisinhas de maquiagem Que no caso que eu pedi Foi mais coisa mesmo de maquiagem Pra vocês poderem ver, tá? Bom, então Por enquanto foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo diferente Mostrando um pouco aí Do que eu uso pra me maquiar Nada demais, tá? Eu sou super fã da maquiagem Ainda vão Mas eu tô aí Diversificando E... Bom, gente Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Por favor Deem aí um joinha Pra poder me ajudar Se inscrevam no canal Pra poder estar aí Vendo atualizações aí Dos outros vídeos Que eu vou gravando E me sigam nas redes sociais Que eu vou deixar aqui, tá? A gente tá no próximo vídeo Um beijo E aí Tchau